Se não deixa pegar o celular Eu fui na sua página e no seu WhatsApp Fiz suas mensagens todas Agora eu entendi o seu desespero Até no banheiro, leva o celular Desliga se eu tô do lado Diz que está descarregado Ou que esqueceu o carregador Se não deixa pegar o celular É porque tá traindo Tá mentindo, alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém Se não deixa pegar o celular É porque tá traindo E tá mentindo, alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém Descobri a senha do seu celular Que machucou tudo o que eu vi Eu fui na sua página e no seu WhatsApp Fiz suas mensagens todas Agora eu entendi o seu desespero Até no banheiro Até no banheiro, leva o celular Desliga se eu tô do lado Diz que está descarregado Ou que esqueceu o carregador Se não deixa pegar o celular É porque tá traindo E tá mentindo, alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém Se não deixa pegar o celular É porque tá traindo E tá mentindo E tá mentindo, alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém É, amor Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo E tá mentindo, alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém Enganando de papo Tá de papo comigo que eu sei, hein?